Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês, mais um deck Profile de Yu-Gi-Oh! Nesse vídeo aqui de hoje vou mostrar pra vocês aqui um deckzinho de dragão armado galera, mais um deck aí utilizado lá no anime do Yu-Gi-Oh! GX Lembrando que é um deck for fun, não é um deck competitivo, porém não é um deck muito fraco, é um deck aqui bem divertido, vai rodar legal É um deck aqui com várias cartas utilizadas lá no anime e ele também é baseado nas cartas utilizadas pelo personagem lá no Yu-Gi-Oh! GX Que é o Chess, beleza? Também lembrando que temos aqui a banlista baseado lá no formato do Tag Force Temos 40 cartas aqui, média de 18 monstros mais ou menos, e vou mostrar pra vocês aqui como é que é o nosso deck e como é que ele vai estar funcionando Para rodar o nosso deck vamos utilizar 2 dragão armado nível 10, 2 nível 7, temos aqui 3 nível 5 e 3 nível 3 Ó, até combo, hein? Vamos lá, dragão mascarado vamos precisar também de 3, 2 dragão miragem utilizado lá no anime, 2 dragão lança E temos aqui também 2 kamakiri voador, como é a estratégia desse deck aqui galera, tem que ter uma estratégia aí de estar descartando monstros, né? Inicialmente com nível 5 e o dragão armado nível 7, então é um deck aí que tem que ter bastante monstros, aqui eu acho que a gente temos 19 Vamos lá, as cartas mágicas importantes e as armadilhas a gente vai deixar aqui no balcão pra mostrar pra vocês aí como que roda Vamos lá, 3 subidas de nível, carta que não pode faltar aí no nosso deck Destruição com pés, 2, controlador de inimigo, esse deck aqui roda legal, porém algumas vezes ele pode estar pesando Então por isso que a gente temos essas cartas aqui que podem estar nos ajudando Reviver monstro, todo mundo já conhece, Tufão, Buraco Negro, Pote da Avarice, carta que não pode faltar Tiro do dragão também, Espada da Luz Reveladora, Tempestade pesada e pode dar ganância São algumas cartas aí aqui também que vai estar limitadas, né? São cartas proibidas Vamos lá, continuando, Luz da Intervenção não pode faltar Parede espelhada, como falei o deck é um pouco pesado, essa carta não pode faltar Ira do dragão, apenas uma cópia E aqui algumas cartas que o pessoal já conhece, né? Tributo, Chamados dos Assombrados e o Abaco, vou deixar pra vocês aqui pra gente tá lendo Vamos lá, galera, vou começar aqui pelos monstros, né? Pra ficar bem mais fácil Lembrando que a estratégia do deck é trazer o dragão armado, talvez até o nível 10, né? O nível 10 é bem difícil trazer Mas pra trazê-lo ele a gente precisa do dragão armado nível 3 Como é que funciona? O dragão armado nível 3 você tem que colocá-lo em campo E na sua fase de apoio, no caso você passou a vez A vez do seu oponente, seu oponente passou a vez novamente Aí começa a sua fase de apoio Quando você, durante sua fase de apoio, você pode enviar este card para o cemitério No caso, ele no campo, né? Invoque por vocação especial um dragão armado nível 5 Ou da sua mão ou do deck A carta principal do baralho é o dragão armado Antes de mostrar o dragão armado nível 5 Vou mostrar aqui o combozinho, ó O dragão mascarado, ele é destruído na batalha Você traz um moço dragão com 1.500 ou menos de ataque do deck para o campo Então é uma carta aqui que não pode faltar, né? Ele é praticamente o coração do deck O Kamakiri voador também faz o mesmo trabalho do dragão mascarado Só que a diferença é que ele traz moço com 1.500 de ataque ou menos Que seja do tributo vento O dragão armado é de vento Então o Kamakiri está nesse deck por causa disso E também porque ele ajuda aí a gente estar descartando ele com o efeito dos dragão armados Antes de mostrar os outros dragões armados Temos aqui o dragão miragem com menção lá no anime Ele tem um efeito muito forte, cara Que você atacando com seus dragões armados Ele tem efeito aqui de negar as armadilhas do seu oponente Seu oponente não pode ativar cartas de armadilha durante sua fase de batalha Tem um efeito aí lembrando aí os engrenagem antiga, mecanismo antigo Não pode faltar essa carta no deck Eu coloquei ela em menção anime E também para ela estar ajudando aí A gente não sofrer uma força do espelho aí, por exemplo Então vai ficar aí duas cópias Dragão lança também Uma carta que talvez para a gente pode Estar diminuindo os pontos de vida do oponente inicialmente Quando você ataca o monstro do oponente Em posição de defesa você causa dano perfurante E logo após o seu monstro fica em posição de defesa Outro monstro importante Agora focando nos dragão armado Fizemos a invocação do dragão armado nível 5 Aqui ó A gente consegue trazer o nível 7 Quando a gente destrói o monstro Vamos ler aqui a descrição Você pode enviar o monstro da sua mão para o cemitério É o efeito que eu falei para vocês, né? De descartar E depois escolher o monstro que seu oponente controla Com ataque menor ou igual ao ataque do monstro enviado E você destrói o monstro Ou seja, temos aqui um nível 7 dragão armado na mão A gente descarta ele e o monstro com 3 mil ou menos de ataque é destruído O efeito do nível 5 é apenas um monstro que você destrói E temos aqui agora durante a fase final Se este caso destruiu um monstro em batalha Neste turno você pode enviá-lo para o cemitério Invoque por invocação especial um dragão armado nível 7 da mão ou do deck Que é esta belezinha aqui ó Já ele, se eu não me engano, você pode descartar uma carta para destruir dois monstros Vamos ver aqui Dragão armado nível 7 Não pode ser invocado por invocação normal Lembrando disso aí, tá? O nível 5 você pode invocá-lo, tá galera? Por invocação tributo Você pode tributar um monstro nível 4 qualquer Ou 3 ou até menos Para invocá-lo, beleza? Você pode invocar o normal Já o 7 não Você não pode invocar normal baixado Deve ser invocado por invocação especial por dragão armado nível 5 Como falei, o efeito lá que a gente destrói o monstro em batalha A gente traz o dragão armado E temos aqui ó Você pode invocar um monstro da sua mão para o cemitério Um monstro da sua mão Destrua todos os monstros, galera Que seu oponente controla Não é dois É todos os monstros que tem um ataque menor Ou igual que você descartou Ou seja Você tem aqui o dragão armado nível 7 Ah, você comprou um dragão armado nível 5 com 2 e 400 Que é um ataque bem alto Você destrói todos os monstros de 2 e 400 para baixo Muito apelão, cara Esse dragão armado Rapaz, é forte demais Além desse ataque aqui também Apelão Vamos agora para o último A gente colocou duas cópias de cada Até porque é bem difícil Estar trazendo esse nível 10, né Talvez o nível 7 Se a gente colocasse três cópias Ia ser difícil invocá-lo Mas com o próprio efeito dele A gente conseguir descartar Seria interessante ter três cópias Mas ainda assim acho que duas é o bastante Dragão armado nível 10 O mais forte, né Aqui com 3 mil de ataque Lembrando o dragão branco de olhos azuis Ele não pode ser invocado por vocação normal ou baixado E não pode ser invocado por vocação especial Exceto oferecer como tributo Um dragão armado nível 7 Você pode enviar um card da sua mão Para o cemitério Lembrando que esse aqui você tem que invocá-lo direto da sua mão Você envia uma card da sua mão Esse aqui já é ao contrário também E também o efeito Você pode enviar uma carta Qualquer carta Não precisa ser de monstro Você pode enviar um card da sua mão para o cemitério Para destruir todos os monstros com a face para cima Que seu oponente controla Ou seja, muito forte Esse dragão armado nível 10 Você precisa descartar apenas uma carta E ele aqui também precisa estar na mão Como falei E o dragão armado nível 7 Se eu não me engano Você pode invocá-lo por vocação especial Não pode ser invocado por vocação normal Deve ser invocado por vocação especial Você pode Aqui ele não fala que não pode ser invocado por vocação especial do cemitério Então ele pode Só o nível 10 Que não O nível 10 só pode Fazer um tributo do nível 7 Beleza? Falamos aí dos dragão armado Vamos agora para a carta magia Que aqui é o coração do Decne Que é a carta que vai acelerar a estratégia Subida de nível Com a subida de nível Você envia um monstro nível com a face para cima Que você controla para o cemitério Invoque por invocação especial Um monstro da sua mão Ou deck que esteja listado no texto do monstro Enviado ignorando suas condições de invocação Agora que tal o X da questão, tá galera? Temos aqui, por exemplo O nível 7 Temos o nível 7 aqui E como eu falei O nível 10 só pode ser invocado da nossa mão Para tributar o nível 7 Porém com a subida de nível Você ignora as suas condições de invocação Ou seja Você usou a subida de nível no 7 Você consegue trazer o 10 do seu deck para o campo Então essa carta aqui não pode faltar Vamos lá, talvez essa carta aqui você pode utilizá-la contra você também Dependendo da ocasião Mas aqui a gente não tem cartas que vai nos atrapalhar Vamos lá agora Aqui temos o tiro do dragão Se você controlar um monstro no dragão Do tipo dragão Você causa 800 de dano ao seu oponente Ou pode escolher o segundo efeito Que não acho muito bom Mas pode ajudar independendo das ocasiões Escolhe um monstro com 800 ou menos de defesa Destrua O primeiro é interessante para fechar pontos de vidas Mas o segundo também às vezes pode ser utilizado Pote da Avarice Como você vai estar descartando aí na maior das vezes Alguns monstros Mas aí você precisa dele no seu baralho novamente Essa carta aqui é interessante para o deck Escolha 5 monstros no seu cemitério Embaralhe os 5 no seu deck E ainda você compra duas cartas Então essa carta para o deck não pode faltar Tinha uma outra carta de livro Que você mandava dois monstros livre para o deck Só que eu tirei ela e coloquei essa Achei bem mais interessante Outra mágica aqui também Que como o seu deck às vezes pode estar bugando Vinha os dois armados O nível 7, o nível 5 e o 10 na sua mão Você vai estar aí com a mão bugada Então o controlador de inimigos vai te ajudar Você pelo menos conseguir invocar O dragão armado nível 5 da sua mão Com o monstro do oponente Que está aqui Escolha um monstro com a face para cima Que seu oponente controla Mude para a posição de batalha do alvo A segunda opção que é a mais interessante Você oferece um monstro como tributo E depois escolha um monstro com a face para cima Que seu oponente controla Você pode pegar o monstro dele Ele vai ficar sem monstro Caso ele tenha apenas um E você vai invocar o seu dragão armado nível 5 Então esse controlador de inimigos Talvez um só seria bem bacana Mas eu preferi estar deixando dois Vamos agora para as armadilhas Para estar ajudando nós aí Se defender um pouquinho O Abacu é bem interessante Nesse turno você não sofre dano de batalha Causados por moços do oponente E nesse turno seus moços não podem ser destruídos em batalhas Ok, muito boa Aqui todo deck de dragão tem que ter pelo menos Uma cópia dessa daqui Talvez duas dessa aqui seria bem interessante Mas para o jogo apenas uma ativada é o bastante Durante a fase de batalha Se você tem um moço dragão E atacar um moço em posição de defesa Você vai causar dano perfurante ao seu oponente Caso ele esteja em posição de defesa Então a ida do dragão é muito boa Essa parede espelhada Como a gente não tem uns cartas Equipamentos que aumentam o ataque dos nossos monstros Essa carta aqui vai ajudar Cada um dos monstros do seu oponente Que conduzir um ataque Enquanto essa carta estava com a face para cima no campo Tem seu ataque diminuído pela metade Enquanto este card permanecer no campo Durante suas fases de apoio Você tem que pagar 2 mil pontos de vida Para mantê-lo no campo Ou então você destrói ela Então essa carta aqui Ela é como se fosse uma carta armadilha Que você vai ativar apenas uma vez Mas a não ser que você queira pagar 2 mil Eu ainda acho que 2 mil é bem pouco Para pagar apenas uma vez Ainda você consegue deixar ela em dois turnos no campo Para travar o oponente Dependendo da sua mão ela pode te ajudar Esses 2 mil talvez não vai ser nada Mas aí vai de cada um É uma carta que não pode faltar armadilha E agora aqui talvez A carta armadilha mais interessante Para o deck É uma cópia também Eu acho bem bacana Duas talvez seria essencial Mas eu preferi colocar apenas uma Porque carta contínua Ela vira os monstros Que estão em modo de defesa para baixo Ficarem com a face para cima E o seu oponente Se for invocar um monstro em modo de defesa Não pode setá-lo Não pode botá-lo em forma para baixo No caso ele já vai ficar no estilo lá do anime Ele tem que invocar um monstro em modo de defesa Com a face para cima Por que essa carta? Ela comba com o efeito dos dragões armados Os monstros tem que estar com a face para cima Para ser ativada O efeito deles E está aqui Vamos ler aqui bem rápido para vocês Enquanto este cara estiver no campo Cards de monstros não podem ser baixados Ou virados com a face para baixo Se o card de monstros seria baixado Ele deve ser invocado em vocação normal Com a face para cima em posição de defesa Então não pode faltar A luz da intervenção neste deck Beleza galera? Gostaram desse vídeo? Deixa seu like aí Compartilha Não se inscrevam Deixa aí o seu feedback Fala para nós o que vocês acharam Desse nosso deck de dragão armado Tamo junto Até a próxima Tchau e Fui! 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 Fui!